Eu chamo-me Pinto Ferreira, sou o atual Presidente da Junta de Freguesia da Foz do Douro, portanto recandidato-me a um novo mandato. Tenho 52 anos, sou jurista, enfim, penso que as pessoas me conhecem suficientemente, desigualdamente o trabalho que estamos desenvolvendo há muitos anos que aqui estamos. É uma freguesia de natureza piscatória, mas também residencial, hoje muito mudada relativamente ao que foi no passado, na medida em que era essencialmente descatória e rural. Hoje, enfim, é já uma freguesia de serviços, de comércio, e é um dormitório também da cidade de Porto, muito turística, obviamente, e pronto, é bastante diferente do que já foi. Bom, havia muitos problemas de habitação. A Foz tinha graves problemas a esse nível, muitas ilhas, que hoje estão praticamente eliminadas. Aqueles problemas mais graves de habitação social estão resolvidos. Há ainda alguns problemas de saneamento que espero venham a ser concluídos agora, ou eliminados estes problemas agora neste futuro mandato. Enfim, é uma freguesia que tem muito associativismo e foi preciso dar a mão a muitas associações. Hoje é uma freguesia muito mais homogénea nessa matéria. Temos muita atividade sociocultural, temos muita atividade ao nível do apoio na educação, temos muita atividade ao nível da intervenção no capítulo da terceira idade e da ação social. E, portanto, era uma área que, enfim, as autarquias não tocavam muito e que durante estes anos todos iniciamos e começamos a trabalhar. E hoje já podemos dizer que temos obra feita e vamos continuar a cimentar isto, a suportar este tipo de atividade, de modo que isto não possa regredir. A freguesia foi muito atacada pelo cimento armado. E, portanto, muito do nosso trabalho foi no sentido de evitar a descaracterização da freguesia. Isso conseguiu-se. É evidente que depois houve um grande trabalho aqui ao nível das praias, alguns argumentos. Enfim, houve tal cuidado, algum cuidado, pelo menos ultimamente, na tentativa de estancar as agressões urbanísticas. E, portanto, daqui em diante era importante que se terminasse a obra de restauro na antiga escola 85, transformando-a na sede da junta de freguesia, é uma obra só a cargo da junta e que, portanto, implica muito dinheiro e que neste momento não está disponível, mas vamos trabalhar para isso. Entretanto, há uma série de equipamentos que foram merecendo obras, o mercado da Foz, sei lá, inúmeros equipamentos que mereceram benefício, não só por ação direta da junta, mas também por ação direta da Câmara. Posso lhe dizer que nós tínhamos ali uns barracos na Cantareira há 20 anos, ou há mais de 20 anos, que eram uma vergonha para a freguesia. Hoje está um espaço agradável, aí com a intervenção tanto do município como da APDL. Os molhos da Foz, infelizmente, aqui esta zona do rio era fustigada pelas invasões do mar e, portanto, era motivo de grande insegurança na Foz de Douro, para as populações, obviamente, e hoje conseguimos verificar que finalmente se construíram os molhos e temos esta zona totalmente protegida. Há que apostar no estacionamento, no trânsito e na recuperação urbanística aqui, pelo menos, da zona do Passeio Alegre. Toda a zona do Passeio Alegre, do jardim, das ruas envolventes e também dos arregamentos da Foz Velha, era importante que fossem totalmente reconvertidos e requalificados. Portanto, estamos convencidos que isso vai acontecer. Se isso acontecer, a Foz terá uma cara lavada para todo o sempre. Mas, não só, nós precisávamos aqui, até porque hoje a freguesia é uma freguesia procurada por turistas, precisávamos de estacionamento. Portanto, propomos a instalação de um parque de estacionamento subterrâneo. Nós tivemos grande participação até na discussão do impacto ambiental daqui da construção dos molhos. E já nessa altura se esperava que as praias fossem, para além de requalificadas, melhorassem na qualidade da água, melhorassem na qualidade das areias e até se aumentasse o volume do areal. E isso está a acontecer. Obviamente foi um grande investimento do município do Porto e que nós aqui na Foz ficamos todos contentes por isso acontecer. Acho que tanto a população do Porto, da Foz em particular, mas do Porto e até a população em geral, deve ficar satisfeita porque vê os seus impostos aqui aplicados. Eu, naturalmente, fico, como Presidente da Junta, extremamente satisfeito, porque hoje podemos ter a possibilidade de verificar que as pessoas vêm para a praia sem qualquer problema, particularmente aqueles problemas que nós antigamente tínhamos, até de alguns problemas de saúde decorrentes da falta de qualidade das águas. As pessoas da Foz, na generalidade, vão conhecendo o trabalho sério, árduo, que nós vamos desenvolvendo. E, portanto, nós não vamos prometer o céu e a terra, vamos só tentar fazer aquilo que é possível fazer. Nós, aqui, temos tentado dar atenção aos mais carenciados, àquelas franjas da sociedade com mais dificuldades, mas também não desprezando outros fatores. Tem sido este o nosso comportamento, vai ser este o nosso comportamento, e, portanto, acho que as pessoas acreditam no trabalho que vamos desenvolvendo e acreditam em mim, e, portanto, vou contar e vou agradecer-lhes, obviamente, o voto deles. Tchau, 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 tchau. Legenda por Sônia Ruberti